Hoje Jesus pode te salvar Somente crê na promessa Dos teus pecados purificar Somente crê na promessa Crê na promessa de Jesus Somente crê na promessa Benção dos céus, vida a flus Somente crê na promessa Do alto Jesus dará poder Somente crê na promessa Na sua alegria irás vencer Somente crê na promessa Crê na promessa de Jesus Somente crê na promessa Benção dos céus, vida a flus Somente crê na promessa A sua graça vem receber Somente crê na promessa Tudo Jesus quer te conceder Somente crê na promessa Crê na promessa de Jesus Somente crê na promessa Benção dos céus, vida a flus Somente crê na promessa Somente crê na promessa Vem receber a paz do Senhor Somente crê na promessa Cheio serás do Consolador Somente crê na promessa Somente crê na promessa Crê na promessa Crê na promessa de Jesus Somente crê na promessa Benção dos céus, vida a flus Somente crê na promessa Crê na promessa Clê na promessa Crê na promessa Crê na promessa Pris- table A graça de Jesus lhe vestou, lhe vestou, lhe vestou, aleluia pela fé lhe vestou, eu vagava pela senda de olor, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ver luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Lhe vestou, 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 aleluia pela fé lhe vestou. Eu vagava pela senda de olor, mas agora quero andar com meu Senhor, quero ouvir sua perna voz, me seguir o sempre após, glória seja dada ao nosso bom pastor. Lhe vestou, lhe vestou, lhe vestou, lhe vestou, lhe vestou, aleluia pela fé lhe vestou. Música 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 Música